Bom dia, olhe ao teu redor e perceba quantas coisas maravilhosas Deus lhe entrega todo dia. Veja cada minuto do dia como um presente que Deus lhe concede gratuitamente. E por fim, seja grato por exatamente tudo e esbanje sorrisos a todo instante. Tenha um dia repleto da doce paz que vem de Jesus.